E como que foi você se tornar profissional? O pessoal pergunta muito pra mim na internet, assim, no Instagram. Ricardo, quando foi que você virou profissional? Aí eu falo, gente, não é um dia... Eu falei, ah, agora eu sou profissional, né? Eu acho que pra mim, né, a minha visão, sem querer contaminar a sua ideia, você dá a sua ideia, mas... Eu falo pra eles, eu falo, gente, profissional, pra mim, eu não tô falando que isso é uma regra. Olha, vocês tendem a pensar, e eu já fui assim, lá atrás no começo, que o profissional, o violinista, o violoncialista profissional, é o cara de alta performance. É o sonista, é o músico de orquestra top. E eu não vejo, assim, profissional é o cara que tem aquilo como profissional. Então ele vive daquilo, ele tá ganhando, ele tá sendo remunerado por aquilo, ele é um profissional. Então, às vezes, eu não tenho um alto nível de performance no violino, não. Estudei até o final, lá no Mozart, em Tatuí, fiz uma sonata de Beethoven aqui, ali, comecei a estudar o Mendelsso, fiz prelúdio alegre, pecinhas... Mas eu não tenho esse nível. Mas eu sou um profissional. Eu vivo disso. Eu pago as minhas contas dando aula, tocando, etc. E quando foi que você... E eu falo, então isso não aconteceu do dia pra noite. Um dia, apareceu uma oportunidade de tocar numa orquestrinha e ganhar cem reais. Você tem um livro que fala muito sobre isso. Pode falar sobre o livro? Claro. O nome do livro se chama O Ego é Seu Inimigo. É pra músico, então, né? Porque eu acho que um dos maiores problemas do músico é o ego, né, cara? Pra seres humanos. Porque, ó, o ego é seu inimigo, resumidamente, transportando pra nossa realidade, eu diria que não só a frase O Ego é Seu Inimigo, né? O livro inteiro, ele vai mostrando situações onde a gente está... É o nosso ego falando, não somos nós. Não é a nossa essência. Não é a nossa busca por crescer que tá falando. Às vezes, é a ganância da alma. Não é a ganância financeira, né? Eu falo assim, eu falo que é ganancioso aquele que não estuda e quer ser o melhor, né? Ambicioso é aquele que tá estudando pra ser o melhor. Eu falei hoje de manhã pro Gays, eu falei, cara, ambição, é bom você ser ambicioso. O cara, ganância. Quando o cara cai em um golpe, é ganância. Ele tava sendo ganancioso. Exato. Porque quando você para pra ver que o que fez você profissional foram as várias escolhas que você fez diariamente durante anos. Você sempre tem a escolha. Hoje eu estudo ou não estudo, Ricardo? Se você optar por escolher, certamente você vai se aproximar do seu destino final de ser um violinista profissional. Se você falar, não vou estudar, certamente você está se distanciando. Então eu te pergunto, hoje, você que tá me escutando, você andou uma casinha pra frente dos seus sonhos ou você andou uma casinha pra trás? Ou ficou parado? Não existe. Parado, não? Não. Principalmente na música, né? Não, na música não é. Você entendeu? Não, você parou, você vai voltar pra trás. Mas eu falo pros meus alunos, estudar a violina é igual uma escada rolante. Você tá ao contrário. Ela tá descendo. Você começa a subir, se você apertar o passo, você começa devagarzinho a vencer. Mas se você parar, você não fica onde você tava. Aí você retorna. É isso mesmo, Ricardo. E aí, vamos ver se eu consigo concluir esse raciocínio. Na ideia de que o ego é o seu inimigo, é porque o ego, ele só tá olhando você no pódium segurando o troféu. E essa é uma visão saudável? É. Porque é o seu objetivo, é pra lá que você tá indo. Mas você tem que estudar humildemente, todo dia, pra dar um passo pra esse troféu. Não é essa questão de que só valeu a pena se você segurar o troféu. Só, só, qual é o atalho? Como é que eu chego mais rápido ao troféu? Não é essa a pergunta. A pergunta, de fato, é o que eu tenho que fazer diariamente, constantemente, pra caminhar pra aquele objetivo. Eu quero tocar melhor, eu quero vencer. Então, não é o troféu que é o objetivo. Esse é o seu ego que quer. Porque na prática, você quer tocar melhor. Você quer vencer aquele conserto. São objetivos pequenos. E o autor do ego é seu inimigo? Ele fala sobre isso. Não é no dia da glória, que é o dia mais importante. É cada dia que você construiu se aproximando daquilo. E cada lição que você aprendeu ao se distanciar. Então, o ego é seu inimigo. O ego é seu inimigo. Eu acho fantástico essa linha de raciocínio. Em algum momento, eu até acho que o autor fala que, no fim das contas, existe um ego bom. Mas, o ego danoso, o ego que traz um problema pra sua carreira, pra sua vida, é esse ego que só quer troféu, que só quer o ganho, que quer que seja imediato e não curte o processo, a jornada em si. De que, uau, que legal, hoje eu aprendi aquela passagem que era difícil. Nossa, tinha duas notinhas que eu não conseguia tocar afinado. Essas duas eu ganhei hoje. Só ganhei duas. Tem 3 mil notas nesse conserto. Ganhei duas. Uau, ganhei. Hoje é dia de vitória. Hoje é dia de comemorar. Hoje é dia que eu estou melhor do que estava ontem. É isso. Sensacional. Ótimo, cara. Que legal.